Fala galera, e aí? Curtiram o canal do Leão? Já deu sua moral? www.mauloleão.com.br Vem, participa, dá seu like Pô, vamos conversar, vamos bater um papo Vamos pro bate-papo, vamos pro comentário Preciso da força de vocês pro canal crescer cada vez mais Daqui a pouco eu vou divulgar o vídeo com o ganhador ou ganhadora Da churrasqueira Bafa, aí presente da Rob Marotomóveis Quer trocar seu carro usado por um carro novo? Vá na Rob Marotomóveis, trada Intendente Magalhães, 1185, na Vila Valqueira Fala com o Beto, com o Marcelo Dá uma ligadinha pra lá, 30179797 Vão separar um carro lindo lá pra vocês, beleza? Galera, o Vasco está vivendo momentos de pressão Pra tudo que é lado em cima do tal do Sapinto, hein? A galera exige a cabeça do Pinto A galera vascaína está exigindo a cabeça do Pinto Não tem mais um pingo de paciência com o treinador português E é grande a comoção em São Januário Para a contratação de novo do Vanderlei Luxemburgo Luxemburgo que no ano passado conseguiu tirar o Vasco Da zona de confusão, como ele chamava ali Livrou o Vasco do rebaixamento Luxemburgo está desempregado E doidinho aí pra segurar essa rabiola Em um mês salvar o Vasco de novo O presidente, o Campello, está mais perdido do que segue em tiroteio Perdido politicamente, perdido nas ações do futebol Não sabe o que faz e resolveu dar sobrevida ao Sapinto Domingo tem Vasco, Fluminense Vasco está na zona de rebaixamento O Vasco vem de atuações medíocas Tomou de 4 do Ceará Perdeu pro Defesa e Justiça Foi eliminado da Sul-Americana Foi goleado pelo Grêmio em outra atuação desastrosa E o Campello insiste em manter o Sapinto no cargo Apesar de toda a pressão Pelos corredores de São Januário O clima é tenso Assim, muitos conselheiros pressionando Pra que o Vanderlei Luxemburgo seja contratado Eles acham que o Vanderlei é a tábua de salvação Seria o salvador da pátria E tem muito vascaíno que concorda com isso O Vanderlei fez um ótimo trabalho no ano passado O Vasco não teve grana pra segurar o treinador E ele acabou indo pro Palmeiras E não foi bem no Palmeiras Tá no mercado, o professor Lucha Pô, tem tudo O Vasco tem que dar uma chacoalhada Mas o Campello e alguns dos seus seguidores Acha que não adiantou nada Porque o Vasco mandou o Abel Braga embora Ele mandou o Ramon embora E não teve melhora nenhuma Então eles estão com medo De que mais uma vez demita um treinador E o time Acabe continuando aí nessa situação Caótica que está Cara, uma pena ver um clube do tamanho do Vasco Eleições indefinidas até hoje O Levenciano foi eleito de forma democrática Pelo voto direto lá, presencial Entraram aí os adversários Entraram na justiça Eleição suspensa Tentaram fazer eleição por internet Online Uma zorra total Impressionante O Vasco deve quase um bilhão E essa briga pelo poder no Vasco Mas é histórico E claro que isso Direto Reflete direto No time do futebol Ninguém O time já é ruim O time já é ruim E um inferno político Do lado de fora Com dirigentes Torcendo contra Tem dirigente que torce contra Para o time perder mesmo Para o time se afundar Que é para o atual dirigente Cair em descrédito com a galera E eles assumirem o poder É isso O Vasco sempre foi assim Mas em todo clube Só que no Vasco É muito mais evidenciado Então galera Vamos aí Vamos ver o que vai se resolver Vamos ver se o Luxemburgo Volta para ser o salvador da pátria Porque esse pinto Está murcho Já deu Valeu? Se inscreve aí Valeu? www.maululeão.com.br Fui! Deu!